Meu nome é Isidore, mas eu me apresento como João Meio, sou lutador de MMA e lutador de boxe. Fui campeão da Forja e do Kidder Jump de boxe aqui. Tenho 4 lutas de MMA, 3 vitórias e 1 derrota. Venho do boxe, treino Jiu Jitsu, sou faixa roxa do Damian Maia. Fiquei um tempo com ele, hoje estou com o Ramon Lemos, hoje é meu treinador Ramon, mas treinei Jiu Jitsu aqui durante 5 anos e estou seguindo a carreira aqui no Corinthians agora, que está sendo bem melhor para mim. O meu peso é 110 quilos, eu tenho 1,97m, 110 quilos. A dificuldade de encontrar peso pesado, o peso pesado no Brasil tem poucos. Às vezes quando eu quero fazer uma luta, como eu tinha dito antes, eu tenho que buscar uma pessoa, ou um cara do meu peso ou então abaixo do meu peso, que é mais difícil encontrar do meu peso, é bem raro ter pessoas do meu peso aqui em São Paulo. E da minha estrutura também, que eu sou muito grande, então às vezes é difícil, é difícil, eu tenho que ir para Salvador porque lá tem, ou eu tenho que buscar em outras academias para treinar com um cara mais pesado, para ter para me ajudar, para o dia que chegar na luta, para a realidade de luta de peso por peso, é bem melhor para mim. Então, eu não comecei com o Dória, na minha carreira eu não comecei com o Dória, eu comecei com a academia lá em Salvador, depois eu conheci o Dória. Eu treino lá no Salvador, de boxe, então 100%, todo dia boxe, de segunda a sábado. O Dória é um professor extraordinário, sem comentários falar do Dória. Então, toda vez que eu vou para Salvador, hoje eu treino com ele, toda vez que eu vou para Salvador, porque eu tenho família em Salvador, eu sempre treino com o Dória, sempre, sempre. E fiquei um bom tempo treinando com o Dória, vim para São Paulo, treinei com o Lopes, que me fez campeão da Foz, me fez campeão do Kidder Jeff, e hoje eu estou aqui treinando com o Austin. Então, meu boxe, eu passei por três equipes, Dória, comecei com outra equipe lá em Salvador, Dória, Lopes, e hoje eu estou com o Austin, aqui no Corinthians. Cara, os obstáculos é patrocínio, como sempre, eu ainda trabalho, dou aula de boxe. Hoje meu, eu já dei duas aulas de manhã, entro às sete da manhã, dou aula até as nove. Nove saem de onde eu estou, vem para cá, chega aqui às dez, treino até as cinco e meia, segunda, quarta e sexta, terça e quinta eu treino até as nove, começo semana que vem treinar até as nove, porque eu vou ter que sair da academia para ficar treinando no Jiu Jitsu aqui, porque eu não posso falar do Jiu Jitsu. A dificuldade maior para todos os atletas, não só para mim, é o patrocínio mesmo, para você viver da luta, para você dedicar 100% da sua vida para aquilo. E aqui no Brasil é difícil, cara, é difícil. Cara, a primeira vez que eu conheci o Cigano foi, além de ser um cara de uma energia muito boa, um cara muito, muito bom, me ensinou muito. Da primeira vez do campo eu fiquei dois meses com ele, fiquei lá ajudando ele um tempão, fui convidado pelo mestre Dória, que me convidou para fazer o campo com ele. Para mim foi 100%, saí da luta do Cigano e vim lutar em São Paulo no qual eu tinha 1 minuto e 15. Então, eu só tenho que agradecer, foi rapidinho. Eu saí de lá, no dia 16 de novembro eu lutei e no 1 minuto e 15 no qual eu tinha o oponente que eu fui lutar. Então foi 100%. Para mim, com o Cigano, sempre que ele precisar eu vou estar à disposição. Ele e qualquer outra pessoa de peso pesado que possa me ajudar e eu ajudar também, o próximo. Cara, tem dois caras que eu queria enfrentar. Um eu já falei para ele, um é o Cigano, mas eu já falei para ele que ele tem um cinturão, ele tinha um cinturão quando eu falei para ele que eu queria, eu quero ter um cinturão, eu estou treinando para isso. E o outro é o Minotauro, dois caras que eu queria enfrentar, que são dois pesos pesados. Um Minotauro eu já treinei com ele, mas eu queria enfrentar o cara porque para mim ele é a lenda do UFC, é a lenda do MMA, que para mim é o melhor. Dois caras que eu me espelho, um é o Anderson e o outro é o Demian. Um do Jiu Jitsu, que para mim é o melhor, e o outro em pé, que é o Anderson. É os dois que eu me espelho. Demais, demais. Eu treinei com os dois, para mim é os melhores que tem. Então eu encontrei os dois agora no UFC São Paulo, eu encontrei o Verdun, eu conversei com o Verdun, eu encontrei com o Minotauro, eu não conversei com o Minotauro, mas eu conversei com o Verdun. Eu acredito no Minotauro, pela experiência do Minotauro, o Verdun é muito bom de chão, está melhorando em pé, está treinando muito o Muay Thai, mas o Minotauro é um cara que é bom de chão e não anda para trás, ele sempre anda para frente. Então ele sempre é mais aguerrido do que todo mundo. Ele passou por várias coisas, todo mundo viu o que ele passou, e está aí lutando com todo mundo, no knockout show no UFC Rio, eu estava lá, eu vi ele no knockout show no UFC Rio e acredito nele. Então é meu ídolo, gosto do Verdun, acho um cara forte, um cara grande para a categoria, mas eu acredito no Minotauro. Gente, obrigado por eu estar dando entrevista aqui pela TV Knockout, é a primeira vez que estou dando entrevista para vocês, também estou começando no MMA agora, obrigado pela oportunidade, e continue divulgando nosso esporte, divulgando vocês para ajudar a gente, porque a gente precisa muito de vocês. Nós temos que aparecer muito através de vocês, então divulga nosso esporte, que só tem a crescer cara.